Chegou ao fim a promoção, este tênis vai sair e nós vamos anunciar quinta-feira. Mas a gente vai anunciar quinta-feira por um motivo bom, não é por um motivo ruim. Foram muitos comentários, foram mais de 400 comentários. É muita coisa pra ver, a gente tá analisando. E a gente vai olhar um por um, a gente vai ler cada um com carinho. A gente já tá lendo um por um com carinho, selecionando os melhores. Vou explicar como é que funciona o processo pra vocês. A gente seleciona os melhores e depois a gente faz uma votação aqui interna e a gente escolhe. E nesses que a gente já começou a selecionar, desses 400 alguns, a gente já selecionou. E tem um detalhe muito importante, o Instagram está fechado. Gente, vamos ler, vamos escutar as regras, né? Tá aberto, porque senão a gente não tem como saber quem você tá seguindo. E aí a gente pode estar escolhendo uma pessoa que não segue todo mundo. E esse é muito sacanagem com as outras pessoas que seguem e que foram com a gente até o fim. 10 mil com as metas, não sei o que. Exatamente. Então, por favor, gente. Então, assim, se você quer muito tênis, mas é vacina, mas eu quero deixar o Instagram fechado. Abre só até o final da quinta-feira. Até o final da quinta-feira. Sexta-feira você já fecha seu Instagram de novo. Você pode ser um dos selecionados lá que se ferrou. Então, não vacila. Não seja o quê, Gabriela? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exato. A bag of vacilos. Então, abre o seu Instagram que você pode ganhar esteve. Quinta-feira a gente vai anunciar o vencedor. Não se esquece que tem que seguir todo mundo. Então, se você só deixou seu comentário, vai lá, se ainda tem uma chance. Segue todo mundo. Não vacila. Eu estou angustiado, Gabriela. Porque as pessoas têm que nos ouvir. As pessoas têm que ter interpretação. Tem que estender que você pode ganhar este tênis. Rodada NB começando penúltima do ano. Penúltima? Penúltima. Tem mais uma e depois acabou. Então, a gente não vai fazer semana que vem. Então, se contenta em saber as rodadas do Natal só na outra semana. Olha só quem está aqui. A nossa comentarista oficial agora. A qualquer momento, ela pode dar comentários, pitacos e sugestões do que ela está achando. E vamos começar a Rodada NB. Eu quero começar a Rodada NB com polêmica, Gabriela. Eu não estou nem aí. A gente não vai começar com jogo nenhum. A gente vai começar falando de uma discussão que existe no mundo da internet. Que Lebron James, do Los Angeles Lakers, foi jogar contra Charlotte Hornets. Hornets. E você sabe quem é o dono do... Não, não sei, Bruno. Você não sabe também quem é o dono? Eu não sei, não sei. Eu vou explicar para você quem é o dono. Explica para mim o que fazia. Michael Jordan. Você sabe quem é Michael Jordan? Não sei, desconheço também. Michael Jordan é um dos maiores da história. E aí existe uma grande discussão na internet que é assim. Quem é melhor? Lebron James é o Michael Jordan. Lebron James é maior que o Michael Jordan. Michael Jordan é maior que o Michael James. Aí eu vou explicar para vocês. Lebron James falou que a primeira vez é palavras de Lebron James. Tem foto, né? Foi divino. Eu já disse isso várias vezes antes. Mas foi como conhecer Deus. Mas foi como conhecer Deus pela primeira vez. Foi assim que me senti com 16 anos. Aí eu te pergunto, Gabriela. Sem condição. Quem é melhor? Já está. O próprio cara falou, né? Não tem como. Tem a foto dele. Foi do Instagram, né? Foi. A foto dele com 16 anos e com o bonezinho. Ele enchoque assim. Você não acha? O Michael Jordan. Gente, vocês estão loucos. Vou falar um negócio. Michael Jordan aparece em qualquer lugar do mundo. Ele aparece aqui. A gente treme na base. Mas você está entendendo? Ele falou que foi como encontrar Deus. Então pronto. Então não existe dois, né? Não existe dois deuses. Exato. Não sei, né? Depende da sua religião. Tem alguma religião com dois deuses? A nossa produção boa de religião é os hindus. Hinduista. E os deuses gregos? Os deuses romanos? Tá bom, Bruno. Deixa isso. Eu quero criar polêmica. Então deixa nos comentários agora. Já no início. Quem você acha que é melhor? Lebron James e Michael Jordan. E por quê? Não só deixa assim. Eu acho que é o Lebron. Não, eu quero explicação. Eu quero saber, eu vou guardar o melhor para falar na próxima rodada. Então eu quero ver aquela polêmica rolando. Lakers e Houston. Só para falar do tênis do Harden. Coisa mais linda. Já tem capa e vídeo aqui, tá? Tem o Harden. Enfim. Aqui tem o Harden. O Harden. O Harden. O Harden. Ele é o Harden. 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 Eu nunca perco uma palavra. Eu acho que essa rival vai continuar. Nos últimos jogos ontem ele fez 43 ou 47. O Harden. Tem muito candidato MVP. Pode ser que caia no colo de alguém aí que a gente não está esperando. Exatamente. Manuela quer olhar o quê? Antes de falar dos jogos, eu queria falar do San Antonio Spurs. Que ganhou muitos jogos. Um, dois, três, quatro. Quatro jogos seguidos e ele conseguiu perder pro Chicago. Que aliás, o Bruno foi na ESPN League. NBA Countdown. No NBA Countdown na ESPN com a Alana Ambrosio. E você falou do Chicago. O que que você falou do Chicago, Bruno? O que que eu falei? Eu falei que é simples. É... O Chicago é a pior franquia. Tem uns piores... Vou roubar. Roubei essa pergunta deles. É... Chicago é a pior... Como chama? Diretores de franquia que existe? Tipo, foi pior tudo o que eles fizeram? É... Eles fizeram tudo errado, né? Eles usaram o dinheiro errado. Com essa troca do técnico, com a demissão do técnico, subiu o interino, né? É... Ele virou oficial e aí ele começou a explorar os jogadores. Os jogadores começaram a ter mais horas de treino do que o comum. E com menos que na NBA eles já jogam pra caramba. Não tem como treinar, gente, na NBA. Não existe treino. Então, assim... O Chicago Splitter já falou. Não sei se você falou na entrevista que a gente tem ou ele falou pra gente. Não tem como treinar, cara. Você não treina. É muito jogo. É muito jogo. Então, por exemplo, você vai pegando ritmo de jogo durante os jogos. Exato. Durante o treino. Não, então... E aí eu acho que o Chicago Bull... Se o cara veio com a mesma metodologia do antigo técnico, não vai mudar em nada. É... O que que vai mudar? É, não vai mudar. Se o cara tem os mesmos... Nossa, eles perderam de monte ainda. Nossa senhora. É... Acho que eles estão tancando. Tipo, agora eles vão perder tudo mesmo pra pegar um draft bom. Que não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Porque tá aí o Sanz. Essa merda de Sanz. Que conseguiu passar um dos melhores rookies, sei lá, desses últimos tempos. Eu fiquei sabendo aí que teve um time aí que já soltou aí na mídia que se arrependeu de não pegar o Dolce. É... Qualquer pessoa se arrepende de pegar o Dolce. Ninguém botava fé, né? Parece que ninguém fez o... O dever de casa, né? Ninguém foi atrás do que ele fez no Real Madrid, né? MVP da Euroliga. Então tá. Próximo jogo, Gabriela. Toronto e Portland. O gol de jogadores do Portland pontuaram mais de 10 pontos, Gabriela. Você sabia disso? Eu escrevi isso. Que maravilhoso. Isso é o que eu vou te falar. Lillard, 24 pontos. Jogou muito. Ainda é líder de conferência. É bizarro isso, eles serem líder de conferência. Não, eles não tem como eles saírem tão cedo líder de conferência, porque eles têm três vitórias de referência de um do Oeste. Sim. Mano, o Denver é líder de conferência. O Denver anda brigando bastante ali no topo e vamos falar... Também tem um outro time que tá brigando bastante, que é o Lakers, né? O Lakers é o quarto colocado da Conferência Oeste já. É o maior. O povo zoa, gente. Quem é o maior? Quem é o maior do Los Angeles? Clippers. É o Clippers. O Clippers deu um downhill ali. Não sei o que tá acontecendo. Gente, são 80 jogos. Mas, falando de Toronto e Portland, o que pra mim é estranho do Portland, é que o Portland ele vive assim, ó. Ah, mas tá bom. É... Não, mas assim, ele ganha uns jogos importantíssimos e perde uns nada a ver e chega nos playoffs e perde... O Portland ele não tem instabilidade. Ó, a NBA começa nos playoffs. É quando todo mundo joga seriamente, parece. É... Não que eles não joguem seriamente, mas é porque é muito jogo. Eles têm que se poupar e é isso. E acontece. É que a Conferência Oeste é assim, a gente já falou. Perdeu um, porque você cai pra décimo terceiro. Exato. Ganhou dois, você tem primeiro da conferência. Você oscila muito. Oklahoma e Denver Nuggets. Malandro. Deu treta? Fala da treta. Treta é o seguinte. Que porra aconteceu? O Ash Brook, ele tá um pouco alterado essa temporada. Nossa Senhora. Ele brigou com o Jamal Murray. Você viu? Foi uma discussãozinha de tapinha. Não, tipo, esse é meu lugar. É? Você era sério. Você pegou meu lugar. Você pegou... Você pegou... Ele está descompensado. Ele brigou com o Jamal Murray. Ontem ele brigou também no Chicago Bulls. Ele está perdido. O West Brook, ele precisa ficar tranquilo. E ele tá jogando bem. Então... Eu não sei. Agradeço esses problemas pessoais. Vamos falar com ele. A gente manda um WhatsApp. Um WhatsApp. West? Salve. Como é que é, parceiro? Tá loucão, velho. Mano, tá descompensado nos jogos, velho. Você tem que aprender. Ficar de boa, velho. Na moral mesmo. Você precisa ter controle, velho. Não dá pra... Pra você ficar putinho com o cara porque... Por causa de churrasco. De churrasco é história velha, já. Nossa, mano. Cris Paul e Roger Rond. Eles já superaram isso, já. Esse aqui, ó. O churrasero já sabe. Então, assim. Fica na sua. Segue na moralzinha. Se o cara tá te devendo dezão. Eu sei o que aconteceu. Eu conheço essas histórias. Vocês foram lá. Fizeram o rateio do negócio. Teve neguinho que catou. E falou. Ah, eu bebi uma água só. E quis pagar só a água. Qualquer um fica puto. Mano. Quero falar do Nicola. Que fez 24 pontos e 15 assistências. Ele é o armador do time. Ele é o armador do time. Ele está definido. Ele não é o pivô. Ele não é o pivô. E tem um lance bem legal do time. Nossa. Fair play. Você viu esse lance? Eu vi. Foi muito legal. O cara caiu na finta dele. E aí. Só que sabe aquele estômago. O cara cai de costas. E se o cara não segura mesmo. Ele vai de costas. E ele podia fazer a cesta ali. Não. E ele precisava fazer a cesta ali. E ele largou a bola. Tanto é que a bola foi. Voltou pro... E ele travou o cara no braço. Toronto e Denver. Toronto e Denver. O primeiro confronto dos líderes de conferência. Nicola. 26 pontos. Eu nem sei mais. O cara está muito foda. Hoje Denver é a melhor... É bizarro. Você acha que a gente ia esperar que Denver ia ganhar... Que Denver ia ser líder de conferência oeste? Não. E o Toronto... A Toronto podia ser. A gente podia esperar da leste. Mas... Hoje Denver é a melhor equipe da NBA. Bizarro. Hoje, estatisticamente... E aí beleza. Que o técnico foi. Todo mundo falou. Gente, estamos indo em dezembro. Não quer dizer nada. Tem muito jogo ainda. Não sei o que. Sim, sim. Mas hoje... Hoje, em dezembro, eles são o melhor time da NBA. O que é bizarro. 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 Porque eles não possuem um... Eu acho que grudou. Me respeita o que eu vou dizer. Me respeito as minhas palavras. Mas eles não tem um franchise player. Não tem. Mas as vezes não precisa. Exato. As vezes não precisa de franchise player. As vezes franchise player caga tudo. Foi que nem o Tajess. Temporada passada. O Tajess foi a mesma coisa. Não tinha franchise player. Jogou muito. Foi que nem o Indiana Pacers. Não tinha franchise player. Peraí. E jogou muito. Peraí. O Indiana Pacers, que a gente tem que falar. Que ganhou as últimas sete seguidas. Com o Oladipo. Que tá jogando muito. Eles ganharam do Chicago, do Orlando, do Sacramento, do Washington, do Milwaukee, do Philadelphia e do New York Mix. Ou seja... Bateram em todos do leste. Saboninho também. Saboninho. O Saboninho tá vindo bem essa temporada. Saboninho começou a evoluir bastante. E foram as trocas do Oklahoma, né? O Calma mandou o Saboninho e mandou o Oladipo. É. Então eu acho que assim, o Denver Nuggets, ele... O Yokichi apareceu muito bem. O time tá excelente essa temporada. Temos ainda a Zaya Thomas, que pode aparecer como uma grande surpresa. Tá lá. O pau foi errado. Pode não. Hoje tá bom como tá. Mas vamos ver. Vamos ver em abril. Lakers. Charlotte Hornets. Foi o jogo que eu comecei falando do Michael Jordan e LeBron Jameson. Foi esse jogo que ele tava putasso. Foi contra o Knicks que tem ele. Focalizaram ele putasso porque perderam de virada. Ele chega no vestiário cobrando jogador. Tipo o Michael Jordan chega te cobrando. Não precisa falar. Tipo não é o diretor de qualquer tipo. Mas eu acho que ele anda puto porque o Hornets tá perdendo os jogos que... Não tem que ter. Dava pra ganhar e tá perdendo por besteira. E convenhamos que o last é muito mais fácil e ele não podia tá vacilando assim. Ah, foi esse jogo do triple? Exatamente. Esse jogo nós tivemos um cara voltando. Um cara que não falou nesse rodado ainda dessa temporada. Graças a Deus. Chamado Lonzo Ball. Os caras falaram que no meio de Lonzo Ball tem um nome do meio que chama Air. Foi essa piada que eu ouvi dos americanos. Exatamente. Lonzo Ball fez um triplo duplo. E LeBron James fez um triplo duplo nesse jogo. Eles jogaram bem. E foi há muitos anos. Não acontecia isso, Gabriela. Dois jogadores do Lakers fazerem triplo duplo. Sabe quais foram os últimos dois jogadores a fazerem isso? Magic Johnson e Karend do Jabbar. As crianças que estão assistindo não viram isso. Não, nem a gente. Quem tem 25 anos não viu isso. Aí fizeram tudo isso e não foi assim. É, o Lakers voltou. No jogo do LeBron James não jogou nada. Não, 13 pontos. Foi contra quem? Nada, nada. E aí ele foi pro banco e era muito engraçado. Contra o Washington! Pegavam os takes dele e aí ele tava assim ó. Toda vez que o Lakers tomava uma cesta ele fez assim. Sabe quando você tá putinha assim? Que você vê alguém... Você só tá assistindo assim e você fala assim... Não, não tá fazendo. Não, não. Como é que é raro isso? A gente treinou isso a semana inteira, seus filhos da puta. Já falei isso pra todo mundo. Pegando o gancho aí do LeBron James com 13 pontos, vou falar do jogo que foi Washington e Lakers que o John Wall, 40 pontos, 6 rebotes e 14 assistências. Parabéns! Terminou assim ó o jogo ó. Assim ó. Ele saiu assim ó. Então não tinha o que fazer. Ele ganhou o jogo sózinho. Então assim quer dizer, vocês me vaiaram alguns jogos atrás então aqui ó. Manda, manda palmas, manda palmas, manda palmas aqui ó. Manda palmas aqui. E todo mundo me aplaudiu ele. Eu fico lembrando do Aladdin, sabe quando ele termina e fica aplausos? Então obrigada. Olha outra referência. A galera curtiu nossas referências. Vários chozeiros pegaram esse nesse evento. Assistem Friends. Vários chozeiros assistem Friends. A gente só assiste Friends. Eu não sei. Nossa referência de muitas vezes assistir uma série é Friends né? É Friends. Ou Game of Thrones. Não dá pra assistir Game of Thrones 300 vezes. Porque é muito tenso. Tá bom. Quem mais você vai falar? Quero fazer dois comentários. Milwaukee e Detroit. Eu quero falar que Blake Griffin está jogando muito no Detroit. E Antetokounmpo está jogando muito tanto que eles são o segundo da Conferência Leste. Tudo bem que nessa partida ele errou duas bolas de três. Poderia ter levado o jogo para a prorrogação. Mas eles estão jogando muito bem no Detroit. Ele sempre joga bem e eu acho que ele só não encaixa no time certo. Ou será que ele é o problema? Tá aí o Carmelo pra provar uma teoria aí. Mas a gente precisa conferir ainda com o Blake Griffin. Tem muitos anos aí. Blake Griffin ainda não foi pra um time que tem bons jogadores que podem distoar. Então não sabemos. Se bem que ele jogou... Ah que aquele Clippers foi estranho. É que é difícil você fazer. Não, mas é difícil também conseguir isso. Porque com as regras de NBA os times também não podem colocar muita gente. A não ser que calha de um jogador. Porque agora muitos jogadores trocaram. O Golden State conseguiu manter hegemonia porque dois jogadores estão no Golden State faz tempo. Sim. E aí eles conseguem contratar um Durango, por exemplo. Três. Quem que é o terceiro? Draymond Green. Ah, Draymond Green. Esqueci dele. Esqueci dele. Três draftados. E aí ele não... Então aí ajuda né. Mas agora como tá na NBA, agora pra juntar três, juntar três já tá bom. Tá ótimo. Exatamente. E o Antetokounmpo que... Sei lá. Tá aí. Como MVP aí. Tá escrevendo o seu nome para ser o MVP. Com 32 pontos essa partilha. Mano, o que físico dele é uma coisa absurda. Ele é bizarro. O que é isso? Você vê o enterrado que ele deu? Não sei o que é isso. Ele é alto... Ele... Ele parece o Duran de esguio, mas ele é muito mais forte. É. Exatamente. É. E ele é muito... Uma boa referência. Ele é um Duran... Mas ele não é também... Não. Ele é o Duran... Ele é muito mais atlético que o Duran. Caralho. Será que se ele fizesse apetismo... Bom, enfim. Whatever. A gente tá... Vamos ver daqui a alguns dois anos. Não. Porque geralmente daqui a alguns dois anos os caras começam a chegar no auge da... Eu não sei o que vai ser esse time dos Estados Unidos da Olimpíada. Eu não sei. Chicago e Oklahoma. Só quero comentar do Chicago e Oklahoma. Por quê? Deixa eu comentar do Chicago e Oklahoma. Por quê? Porque eles estão batendo. Estão batendo no Chicago. Eu só quero falar que teve a treta e tudo mais. O Westbrook tá batendo. Eu só queria falar que o Westbrook já fez seu centésimo décimo primeiro triplo duplo. É, é, ele vai viver de triplo duplo. Vamos ver. E ganhar uma 1 no NB... Hashtag Paz. Próximo. O que você conquistou? 118 triplo duplos. Quantos anéis você tem? Você já falou do Austin e do Wankers. Pode você falar esses. Filadélfia e San Antonio. Só pra falar que o San Antonio tá ressurgindo as cinzas, ganhando o Filadélfia com o Rudy. Mano, sério. O Popovic é muito bom. É muito bom. Você tem noção? Eles perderam dois jogos, três jogos, mais de 30 pontos. Eu não sei o que aconteceu do nada. Depois de sete dias, já é outro time. Sabe o que foi isso? Um, um, um. Pop! Pop! To be it on! Pop! Pop! Popovic! 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 Mas é o quinto jogo que eles conseguem manter O adversário com menos de 100 pontos Que hoje na NBA Difícil, difícil, difícil A gente já explicou isso dos primeiros soldados Não sei o que é de novo A polêmica que eu quero lançar aqui Toronto Raptors e San Antonio Spurs Demar DeRozan e Kawhi Leonard Quando vai ser esse jogo? Acho que é 3 ou 6 de janeiro Acho que é a primeira semana de janeiro Em breve, em breve Ligue sua TV, pegue sua pipoca Aceite e se divirta Sinta o poder da treta no meio da quadra Mas não vão também zoar Demarca não vai jogar Não, pelo amor de Deus, não façam isso com a gente Não me zoem Eu quero ver dois jogos Dois jogos que eu estou na expectativa Lembrou um James contra o Golden State Que é muito da hora de assistir Porque ele não vai querer perder o Fernando Como sempre E eu quero ver essa Porque o Popovic depois falou que o Kawhi não era tudo isso E aí o Kawhi Começou a jogar muito no Toronto E o DeRozan começou assim E agora está assim Está assim o Bruno Está demais Com as mímicas Maphis e o Golden State Warriors 15 mil pontos para a Ticket to Curl É isso É isso que a gente tinha que falar Pronto É 15 mil pontos 15 mil pontos E aquelas assistentes 15 mil pontos How often? 15 mil pontos Quando 500 enterradas Com o ginásio Na temperatura de 7 graus Com chuva lá fora Não sei o que É isso que a NBA faz Isso que eu quero fazer Errar zero Não acertou Podiam ficar quietos também Porque aí você põe uma puta pressão nos meninos Que estão ali jogando basquete Aí vem o técnico que aperta E aponta um Põe um Como é que chama Um alvo absurdo Para um monte de gente criticar Os moleques estão começando a jogar E aí o técnico fala uma infelicidade Mas eu acho legal Por um lado Eu acho ruim por esse ponto Mas eu acho legal Porque isso mostra que ele acredita nos moleques Ele dá um grau para os moleques Quer dizer que ele acredita no time dele Fala para os moleques Não dá entrevista e fala Entendeu? Não tem que falar mesmo Não tem que falar mesmo Por exemplo Eu acho que hoje aqui A gente está com Os melhores repórteres de basquete Aqui no chua Repórteres? É Porque a gente é repórter É o que o pessoal acha A gente é jornalista Por que a gente traz informação? Gente, sério A gente é jornalista Se a gente não é Vamos aí Foi legal Foi muito legal Obrigado Alana Obrigado Ela me chamou essa quinta Mas eu não posso ir Gabriela Ué Eu não tenho babado Parece que você tem filha Muito obrigado Alana Muito obrigado ESPN Pelo convite Obrigado Banda Esportes Também Para quem assistiu a gente Naquela transmissão Chegamos ao fim da rodada NBA Foi muito legal Tem só mais um O penúltimo rodada NBA do ano Exatamente E ó Vamos lá De novo É Pelo amor de Deus Não esquece de abrir Seu Instagram Porque senão A gente não tem como saber Exato Aliás eu não entendo Não entendo quando é Muito novo Tem que fechar mesmo Mas eu não entendo As pessoas que fecham Ah Aqui eu deixei privado O meu Instagram Quando eu era uma pessoa Que não existia o canal O meu Instagram Era fechado Ah Bruno Eu entendo Eu entendo as pessoas Às vezes você quer deixar Não eu gosto de stalkear Às vezes você quer As pessoas gostam de stalkear Umas outras Às vezes você quer publicar Uma coisa que você quer Só pra aquele grupinho Hoje existe o grupinho de amigos Então você pode publicar Mas antes não tinha Mas não vacila Se você quer ganhar o tênis Você tem que seguir todo mundo E você tem que o que Gabriela Você tem que o que Seguir o Chua Abrir O Instagram É Roberto Pelo amor de Deus Abra o seu Instagram Colabora com nós Tá É um beijo Um beijo Gabi Não vai ter nenhuma referência hoje Porra Vamos deixar uma referência Vamos Qual referência Eu vou deixar uma referência Aí Essa aqui é boa Eu falei Agora eu vou deixar Roberto Meu filho Caramba Agora Essa eu duvido Alguém descobrir Essa Ninguém vai descobrir Essa ninguém vai descobrir Se descobrir Eu vou fazer assim Obrigado Aplausos 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 Tchau.